Jeremias Todo vaso de honra um dia já foi barro E nas mãos do oleiro ele foi moldado O processo é doloroso pra ser fácil, eu sei Ele passa pelo teste na olaria de Deus Pega o barro, põe na roda pra girar É o tempo de Deus para trabalhar Tua vida e Ele está moldando O teste é o tempo e Ele está te provando E quanto mais a roda gira o tempo vai passando O barro em um lindo vaso vai se transformando Para ser usado na casa de Deus Esse vaso está cheio da glória de Deus Vem, olha aí, o vaso tá rachado, irmão Mas se estiver, o oleiro é a solução Ele quebra e refaz O vaso novo Deus te faz Vem, olha aí, o vaso tá rachado, irmão Mas se estiver, o oleiro é a solução Ele quebra e refaz O oleiro é demais Pega o barro, põe na roda pra girar É o tempo de Deus para trabalhar Tua vida e Ele está moldando O teste é o tempo e Ele está te provando E quanto mais a roda gira o tempo vai passando O barro em um lindo vaso vai se transformando Para ser usado na casa de Deus Esse vaso está cheio da glória de Deus Vem, olha aí, o vaso tá rachado, irmão Mas se estiver, o oleiro é a solução Ele quebra e refaz O oleiro é demais Oh, 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 oh Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro Eis que como um barro assim sois vós na minha mão Oh, casa de Israel Oh, 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 oh Vaso novo ele me fez, vaso novo ele me fez Senhor, olha aí, o vaso tá achado em mão Mas se estiver, o oleiro é a solução Ele quebra e refaz, vaso novo Deus te faz Senhor, olha aí, o vaso tá achado em mão Mas se estiver, o oleiro é a solução Ele quebra e refaz, o oleiro é demais O oleiro é demais Mas se estiver, o oleiro é demais O oleiro é demais Quem é ele que desafia a gravidade Que cura toda a enfermidade E ainda muda a sua história pra melhor Quem é ele que ganha todas as batalhas E cujos planos nunca falham E que ainda vem e exalta o menor A natureza obedece as suas ordens O universo para o som da sua voz Ninguém consegue desvendar os seus mistérios E ninguém para quando ele vem agir por nós Mas quem é ele que confunde a medicina E desce lá de cima pra fazer o impossível Ele é, ele é O Deus que eu sirvo é o Deus incrível Deus incrível Maravilhoso, grandioso, raiz de Jessé O adorado, poderoso, autor da nossa fé A porta de escape, a fonte de água viva O dono do milagre Deus incrível Inconfundível, invencível, imbatível Deus do impossível está aqui neste lugar Levante a sua mão, comece a adorar Ele está aqui, seu milagre vai chegar Quando ele fala terra para o inferno estremece Quando ele age o mal tem que se render Ninguém impede o seu agir, muralhas caem ao chão Ninguém resiste ao poder do dono da unção Mas quem é ele que dá ordem ao falecido E o morto se levanta pra um novo tempo viver Ele é, ele é O Deus que eu sirvo é o Deus incrível Deus incrível Maravilhoso, grandioso, raiz de Jessé O adorado, poderoso, autor da nossa fé A porta de escape, a fonte de água viva O dono do milagre Deus incrível Inconfundível, invencível, imbatível Deus do impossível está aqui neste lugar Levante a sua mão, comece a adorar Ele está aqui, seu milagre vai chegar Receba o seu milagre Receba o seu milagre O Deus do impossível O Deus do impossível está aqui neste lugar Receba o seu milagre Receba o seu milagre O Deus do impossível hoje vai lhe abençoar Receba o seu milagre Receba o seu milagre O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível hoje vai lhe abençoar Deus do impossível Deus do impossível Deus do impossível Ele é o Deus incrível Ele é o Deus incrível Aquilo que Deus tem é bem maior que eu Maior que a história que você escreveu O que Deus preparou pra lhe entregar O homem não sabe medir, se perde só em tentar Israel se confundiu quando o dono se sentiu Das promessas que o Senhor me entregou Mas quando reconheceu que só o Senhor é Deus A vitória cantou Toda tempestade vem pra avisar que a bonança é possível Deus não desejou o seu fim Hoje Ele está falando Filho você pode tudo em mim Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Deixa Deus no controle Que a vitória vem Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Cada luta é um nível a mais Um degrau pra chegar Naquilo que Deus tem Israel se confundiu Quando o dono se sentiu Quando o dono se sentiu Das promessas que o Senhor me entregou Mas quando reconheceu Que só o Senhor é Deus A vitória cantou Toda tempestade vem pra avisar que a bonança é possível Deus não desejou o seu fim Hoje Ele está falando Hoje Ele está falando Filho você pode tudo em mim Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Deixa Deus no controle Que a vitória vem Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Cada luta é um nível a mais Um degrau pra chegar Naquilo que Deus tem Ele é fiel pra realizar Tudo que um dia lhe prometeu Sua descendência é de Abraão Você é um escolhido de Deus Semeio a um vale estar E não tem ouvido a voz E não tem ouvido a voz do Senhor Se levante que a palavra De vitória chegou Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Deixa Deus no controle Que a vitória vem Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Cada luta é um nível a mais Um degrau pra chegar Naquilo que Deus tem Naquilo que Deus tem Não pare de adorar Vai ficar tudo bem Eu abençoo o seu dia Eu abençoo o seu lar Eu abençoo agora E por onde você passar Eu abençoo o seu dia Eu abençoo o seu lar Eu abençoo agora E por onde você passar O despertador O despertador não tocou Perdeu a hora Chegou atrasado Começou tudo errado Começou tudo errado Foi com a estação Pegaram o trem O vagão já estava lotado Começou tudo errado Começou tudo errado Chegou no trabalho O patrão estava estressado Esbarrou no copo Foi café pra todo lado Mas que dia é esse, meu Deus? Tudo dando errado Mas você faz o contrário Canta um louvor Pra ficar bem humorado Mas que dia é esse, meu Deus? Se abençoado Eu abençoo o seu dia Eu abençoo o seu lar Eu abençoo agora E por onde você passar Eu abençoo o seu dia Eu abençoo o seu lar Eu abençoo agora E por onde você passar A partir de agora Se o trânsito tiver parado Comece a cantar A partir de agora Vai declarar Que o seu dia Abençoado será A palavra de Deus É o que o põe de pé Tá firmado nessa rocha Nada abala a sua fé Quando o dia começar Você vai profetizar Você vai profetizar E abençoado será Eu abençoo o seu dia Eu abençoo o seu lar Eu abençoo agora E por onde você passar Eu abençoo o seu dia Eu abençoo o seu lar Eu abençoo agora E por onde você passar Eu abençoo o seu dia Eu abençoo o seu lar Eu abençoo agora E por onde você passar Eu abençoo o seu dia Eu abençoo o seu lar Eu abençoo agora E por onde você passa É o meu irmão, profetiza o que acontece Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aqui e agora Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aqui e agora E por onde você passa E por onde você passa Abençoado A comunicação é a livre expressão Está no simples gesto no olhar Está na arte de verbalizar Está no aparelho audiovisual No satélite e no sistema digital Mas a oração é o maior sistema de comunicação Ela rompe com o seu sinal As potestades e o espaço sideral E o crente fala com Deus de onde estiver Sem interferência em tempo real E ainda fala o tempo que quiser Isento de qualquer fatura mensal Crente que não ora, corre perigo Sai da rota da vitória, fica perdido É como um piloto de avião Voando sem nenhuma comunicação Mas o crente que ora É monitorado, guiado por Deus É orientado, vence a turbulência da provação Pois está em contato, com Deus tem conexão Quer vencer? Se comunique com Deus, vai orar Se comunique com Deus, quer poder Se comunique com Deus, busque já Se comunique com Deus, adore Se comunique com Deus, dê glória Se comunique com Deus, crente de oração É avançado em comunicação Crente de oração Está ligado numa rede de unção Crente que não ora, corre perigo Sai da rota da vitória, fica perdido É como um piloto de avião Voando sem nenhuma comunicação Mas o crente que ora É monitorado, guiado por Deus É orientado, vence a turbulência da provação Pois está em contato, com Deus tem conexão Quer vencer? Se comunique com Deus, vai orar Se comunique com Deus, quer poder Se comunique com Deus, busque já Se comunique com Deus, adore Se comunique com Deus, dê glória Se comunique com Deus, crente de oração É avançado, é avançado em comunicação É avançado em comunicação Gente de oração, está ligado numa rede de unção Guarda o contato Guarda o contato Com teu salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Não te cobrirá Não te cobrirá Não te cobrirá Quando coloco os meus joelhos no chão E oro a Deus pedindo a resposta Nem sempre acontece como a gente quer Deus sabe como agir e fará como Ele quiser A gente pede o sim, mas vem o não Às vezes Ele manda esperar então O coração se tranca na defesa pela frustração Nem sempre fácil é usar a fé Saber que no silêncio Deus vai me montar Me preparar, imprevisível saber Qual a resposta que virá Se a resposta dEle é sim É claro, vou glorificar Se a resposta dEle é não No coração vou aceitar Se Ele manda esperar Eu sei e por mim vai trabalhar Ele sabe o que é melhor No tempo certo vai chegar Seja qual for a resposta que vem de Deus Os planos dEle são melhores que os meus A gente pede o sim, mas vem o não Às vezes Ele manda esperar então O coração se tranca na defesa pela frustração Nem sempre fácil é usar a fé Saber que no silêncio Deus vai me montar Me preparar, imprevisível saber Qual a resposta que virá Se a resposta dEle é sim É claro, vou glorificar Se a resposta dEle é não No coração vou aceitar Se Ele manda esperar Eu sei e por mim vai trabalhar Ele sabe o que é melhor No tempo certo vai chegar Seja qual for a resposta que vem de Deus Os planos dEle são melhores que os meus Seja qual for a resposta que vem de Deus Os planos dEle são melhores que os meus Os planos dEle são melhores que os meus Os planos dEle são melhores que os meus Querer viver um sonho Parece que a vitória está demorando Os dias vão passando e o cenário está difícil Deus está preparando o seu alicerce Porque é muito grande a construção do edifício Pode sonhar, pode sonhar É grande a vitória que Jesus vai entregar Pode sonhar, pode sonhar É grande a vitória que Jesus vai entregar Pode sonhar, pode sonhar É grande a vitória que Jesus vai entregar Pode sonhar, pode sonhar É grande a vitória que Jesus vai entregar Querer viver um sonho não é nenhum defeito Mas tudo tem um tempo para acontecer Por isso continue e vai regando a terra Que no momento certo você vai colher Parece que a vitória está demorando Parece que a vitória está demorando Os dias vão passando e o cenário está difícil Deus está preparando o seu alicerce Porque é muito grande a construção do edifício Pode sonhar, pode sonhar É grande a vitória que Jesus vai entregar Pode sonhar, pode sonhar Pode sonhar, pode sonhar É grande a vitória que Jesus vai entregar Pode sonhar, pode sonhar É grande a vitória que Jesus vai entregar Pode sonhar, pode sonhar Pode sonhar, pode sonhar É grande a vitória que Jesus vai entregar Pode sonhar Que sonhar Na-na-na-na-na-na-na já era Aquela dor que eu senti, já era Eu duvidava e dizia, quem me dera Me ver livre dessa dor que só maltrata o meu coração Acabou Acabou O tempo de lamentação terminou A lágrima insistente em meu rosto cessou E o cenário de derrota se reestruturou Eu era escravo Mas o rei me deu a carta de alforria livre estou Era como um peixe fora d'água, alguém sem valor E com o mínimo de voz eu tirei forças e Deus me escutou Passado, pecado Mas agora no presente diferente me tornei A ponte entre o velho novo homem, atravessei E a mudança que eu queria na fé eu conquistei Sempre que eu quiser falar com Deus Contar a Ele os sofrimentos meus Ele estará disponível, é incrível o meu Deus Ele ouve a minha oração Ele apaga o meu passado e põe um fim na solidão Acabou O tempo de lamentação terminou A lágrima insistente em meu rosto cessou E o cenário de derrota se reestruturou Eu era escravo Mas o rei me deu a carta de alforria livre estou Era como um peixe fora d'água, alguém sem valor E com o mínimo de voz eu tirei forças e Deus me escutou Passado, passado, pecado Mas agora no presente diferente me tornei A ponte entre o velho novo homem, atravessei E a mudança que eu queria na fé eu conquistei Sempre que eu quiser falar com Deus Contar a Ele os sofrimentos meus Ele estará disponível, é incrível o meu Deus Ele ouve a minha oração Responde com exata precisão Ele apaga o meu passado e põe um fim na solidão Sempre que eu quiser falar com Deus Para a Ele os sofrimentos meus Ele estará disponível, é incrível o meu Deus Ele ouve a minha oração Responde com exata precisão Ele apaga o meu passado e põe um fim na solidão Na solidão Na solidão Na solidão Na solidão Já era Tempo e põe um fim na solidão É incrível o meu passado Nas portas e põe um fim naositiva O dia escureceu, o sol se enegreceu Ninguém sabe te dizer o que aconteceu É tão grande a dor, é tão grande a dor As palavras não conseguem mais te consolar A esperança perdeu-se em algum lugar A prova começou, você então chorou Já disseram pra você que não adianta mais Que você já está vencido e não vai levantar Que mais nada restou e você só pensa agora em desistir Quando a gente está na prova eu sei que é assim Muita gente se levanta pra nos ver cair Mas quem foi escolhido, quem por Deus foi ungido Sempre vence no fim Se te quiserem parar, entregue pra Deus Se te fizeram chorar, entregue pra Deus Se está difícil lutar, apenas entregue Confie, confie, espere que você vai ver Se te lançaram na cova, entregue pra Deus Se te deixaram na prova, entregue pra Deus Se te feriram de novo, entregue pra Deus Confie, espere que Deus não esquece de um filho seu Já disseram pra você que não adianta mais Que você já está vencido e não vai levantar Que mais nada restou e você só pensa agora em desistir Quando a gente está na prova eu sei que é assim Muita gente se levanta pra nos ver cair Mas quem foi escolhido, quem por Deus foi ungido Sempre vence no fim Se te quiserem parar, entregue pra Deus Se te fizeram chorar, entregue pra Deus Se está difícil lutar, apenas entregue Confie, espere que você vai ver Se te lançaram na cova, entregue pra Deus Se te deixaram na prova, entregue pra Deus Se te feriram de novo, entregue pra Deus Confie, espere que Deus não esquece de um filho seu Se te fizeram chorar, entregue pra Deus Se te fizeram chorar, entregue pra Deus Se está difícil lutar, apenas entregue Confie, espere que você vai ver Se te lançaram na cova, entregue pra Deus Se te deixaram na prova, entregue pra Deus Se te perderam de novo, entregue pra Deus Confie, espere que Deus não esquece de um filho seu Ele não esquece de um filho seu Se te perderam de novo, entregue pra Deus Eu já perdi as contas fazendo as contas Era assim todo final de mês Já usei um terno rasgado Um sapato furado Me lembro de uma vez Que eu estava caminhando pra igreja Veio um carro e me jogou um barro Ai meu Deus, que beleza Mas eu não duvidei de nada Só acreditei na virada A vida é assim mesmo Às vezes ando a esmo Num trampolim devo me equilibrar Um dia é da caça, o outro é do caçador Nossos gigantes temos que enfrentar Tem hora que é tanto desespero Dá vontade de jogar as contas Pra 30 de fevereiro Meu carro é financiado Meu celular é pré-pago Mas o livro do céu Meu nome está registrado A minha vida vai ter, vai ter, vai ter uma virada Eu tô sentindo que vai Tenho certeza que vai Vai ter uma virada A minha vida vai ter, vai ter, vai ter uma virada Eu tô sentindo que vai Tenho certeza que vai Vai ter uma virada A vida é assim mesmo Às vezes ando a esmo Num trampolim devo me equilibrar Um dia é da caça, o outro é do caçador Nossos gigantes temos que enfrentar Tem hora que é da caça, o outro é do caçador Nossos gigantes temos que enfrentar Tem hora que é tanto desespero Dá vontade de jogar as contas Pra 30 de fevereiro Meu carro é financiado Meu celular é pré-pago Mas o livro do céu Meu nome está registrado A minha vida vai ter, vai ter, vai ter uma virada Eu tô sentindo que vai Tenho certeza que vai Vai ter uma virada A minha vida vai ter, vai ter, vai ter uma virada Eu tô sentindo que vai Tenho certeza que vai Vai ter uma virada Oh, oh, a minha vida virou Oh, oh, sou feliz por Deus me abençoou A minha vida vai ter, vai ter, vai ter uma virada Eu tô sentindo que vai, tenho certeza que vai, vai ter uma virada A minha vida vai ter, vai ter, vai ter uma virada Eu tô sentindo que vai, tenho certeza que vai, vai ter uma virada Eu tô sentindo que vai, tenho certeza que vai, vai ter uma virada